Agora vamos explorar alguma estratégia para implementar e ajudar a combater feminicídio. Passa agora a palavra à ativista social Lourdes Cimento. Quero apontar aqui algumas estratégias que possam ser implementadas no sentido de prevenir suicídio. Por favor, Lourdes. Eu sou um pouco radical nisto. Portanto, ter cuidado com quem relacionamos desde o princípio. Tomar o tempo de conhecer a pessoa em que estamos a querer fazer a nossa vida. Retardar um pouco mais, por mim, retardar um pouco mais a vinda de crianças ao mundo numa relação. Talvez, é isso mesmo que eu digo, talvez um pouco radical, mas tardar um pouco. Porque sinto que quando há filhos, por exemplo, o dinheiro, a falta do dinheiro faz que haja muitas discursões no casal. Muitas das vezes eu acho que as pessoas não se conhecem. Não há um mínimo de diálogo entre. Não há um mínimo de conversa que devia haver num casal. Não há. Não há nada de cumplicidade hoje em dia. Muito raro mesmo. Por mim, esses pontos deveriam se fazer mais. O meu conselho mesmo é para as mulheres. Conheçam primeiro a pessoa que tu vais meter. A relação onde tu vais meter. Retarda um pouco ir viver junto. E a vinda de filhos. A mídia tem desempenhado e tem um papel muito importante neste combate ao feminicídio. Passo a palavra ao sociólogo. Como é que a mídia e a educação podem ajudar nesse sentido, para promover esse combate? A mídia tem feito seu trabalho a nível de denunciar. Para combater é preciso denunciar. Mas eu acho que tem a ver com uma ressocialização. Eu não gosto da palavra educação, por tudo o que incorpora. Mas é ressocializar e matar o macho que há no homem. Porque nós precisamos de macho, precisamos de homens. E então acho que a ressocialização... É preciso repensar, pensar um novo paradigma da socialização das crianças em Cabo Verde. Porque quando nós falamos de machismo, não estamos a falar de homem. Estamos a falar de um sistema. Porque a mulher Cabo Verde também é machista. E a mulher Cabo Verde é tão machista que reproduz isso. É que complica-se homem machista e mulher machista? Porque é um sistema. Não é a pessoa em si. O homem é vítima desse machista. E o que pode ser a solução? Não, é que o próprio agressor é vítima. O agressor não tem noção da vítima que ele é. Porque ela é vítima de uma situação sistemática. Agora, ela grita. A solução, como eu disse, é ressocializar de base. É trabalhar os currículos. Agora nós temos essa coisa que já inventamos ideologicamente do ideologia de gênero. Não há ideologia de gênero. É ressocializar o gênero. De fato. E gênero não é mulher. Gênero é mulher, é homem e é LGBT e todos os outros. São identidades de gênero, são várias. É preciso trabalhar isto desde a base. E depois, pronto, a lei de VBG é clara nesse aspecto. É preciso ressocializar os agressores. E a lei funciona nesse aspecto. Porque muitos homens que agridem só têm noção do mal e que são vítimas também disto quando depois o cometem e são condenados nos grupos reflexivos. E o homem tem que pegar nisso também. Não é? Os homens têm que pegar nisso. Portanto, eu acho que é uma ressocialização de gênero em Cabo Verde que é necessária. Já estamos a ficar sem tempo. Vamos para as considerações finais. Um minuto para cada participante. Agora passa a palavra a ativista social, Dourdes Cimedo, às suas considerações finais em relação a este fenómeno feminicídio em Cabo Verde. Por favor. Desde já, meu, muito obrigada à TV Record, a toda a equipa. Um abraço ao doutor, que não conheço. Espero conhecê-lo brevemente. E dizer ao pessoal que nos está a escutar, sejamos todos nós combatentes nessa luta. A nossa participação, como diz o doutor, eu não digo reeducar, como ele disse, mas trabalharmos juntos. Dizer que o problema da minha irmã e ao lado da minha vizinha também é o meu problema. Como dissemos, o crime é público. Estamos ainda em tempos onde ouvimos e sabemos de caso e não denunciamos. Por favor, minha gente, é urgente que mentalizamos que o crime é público, é teu e é meu. Façam isso, por favor, porque podemos salvar vidas. Era só isso que eu queria dizer. Faço a palavra ao sociólogo, suas considerações finais. Eu só acho, uma coisa que eu tenho é agradecer e dizer que é papel, quando falamos das mídias, não estamos a falar tanto das mídias hoje, as mídias alternativas das redes sociais, mas também a própria televisão e a rádio e os jornais, que têm pegado nisto há muito, desde os anos 90, são situações que aparecem nos jornais e na televisão. E acho que é preciso haver também mais ativismo jornalístico, nesse aspecto. Acho que é o caminho de pressionar quem realmente decide as coisas. É preciso pressionar e a mídia, neste caso o jornalismo, tem um papel. Eu faço a minha parte da academia, do ativismo, mas é preciso que todos façam a sua parte para pressionar, de facto, é o que nós precisamos.